Boa tarde galera, a outra panela por cá, tropa dos Cavaleiros da Pedra Redonda fazendo uma visita aqui. Nós estamos aqui no Vale do São Lourenço, no município de Caririassu, aqui pertinho das Cacimbas do São Lourenço, do nosso Grupo CS. O Grupo CS que a gente faz parte, o Grupo CS junta gente do Crato, de Farias Brito, de Caririassu, de Grangeiro, de Vaz de Alegre, gente de todo canto do Brasil, gente do Maranhão faz parte do Grupo CS e a gente também faz parte do Grupo CS. Essa é a União Cacimba-São Lourenço e a gente veio hoje aqui até o município de Caririassu conhecer o Vale do São Lourenço. Nós vamos fazer uma cavalgada para cá no dia 2, dia 2 de julho, marca aí na sua agenda. Nós vamos estar, os Cavaleiros da Pedra Redonda vão estar aqui no Vale do São Lourenço, nas Cacimbas. E a gente veio aqui hoje celebrar uma festa aqui na casa do nosso companheiro, Damiãozinho. Nós estamos aqui, nosso amigo Gilberto está aqui. Nós estamos aqui com Hércules Silva, está aqui Hércules Silva Boiador, está aqui com a gente. Nós estamos também com Joãozinho Panema, nosso amigo empresário José Dando Bosch nos acompanhando nessa festa de hoje. E a gente veio até aqui, está aqui o homem aqui comigo. Damiãozinho está aqui, parceiro nosso do Grupo CS, dos Cavaleiros da Pedra Redonda. E a gente veio prestigiar essa festa aqui na casa dele. Daqui a pouquinho a gente mostra o moído. Vamos tudo sermo o Hércules Silva para dar uma palhinha aqui, para a gente comemorar. E a festa que é uma preparação para no dia 2 de julho a gente estar aqui, Grupo CS, União das Cacimbas e São Lourenço. E a gente tudo junto aqui, o pessoal de Granjeto também e a gente marcando presença. Convido o pessoal aí para vir dia 2 para cá. A coisa é meu que tem a União. E nós estamos unidos. Eu estou feliz com a mesma amizade com vocês, uma pessoa que recebeu nós bem, graças a Deus. Lá foi show de bola, não teve reclamação de nada. Vamos ver se dá certo aqui, porque vai fazer do jeito que vocês fizeram com nós. A União faria? Não faça não, porque lá foi bem recebido. Faz, faz sim, nós estamos juntos. É a União, o nome do grupo é União Cacimbas e São Lourenço. Caririassu está aqui com a gente, Farias Brito está aqui com a gente, Grangeiro está junto com a gente. Uma tromba de cavalaria, aqui a camiseta dos Cavaleiros da Pedra Redonda, que a gente faz agora dia 21. No próximo domingo a gente vai estar junto lá, celebrando a cavalgada lá. Só para quem trabalhou. Quem trabalhou lá para recepcionar vocês, nós vamos fazer uma feijoada para lá. E os amigos daqui do Caririassu estão convidados para ir. Mas dia 2, a gente reafirma, dia 2 do mês de julho nós vamos estar aqui nas Cacimbas, comemorando com o grupo para o CS e deixando o abraço para os amigos do grupo. Acompanha nós aí. Estamos aqui no Vale do São Lourenço. Aqui na casa do nosso amigo Damião. E mesmo aqui prestigiar ele. E tem um monte de amigo aqui, do Cariri todo, prestigiando esse movimento, essa festa. E a gente filmando aqui, registrando, levando para vocês. Quem está fazendo o piseiro agora, se preparando. O Hércules Silva está soltando aqui. E a gente... Olha o nosso amigo Damião aí. A galera está pega de boi no mato. O pessoal que pega do boi no mato é esse aqui, olha. Pega de boi no mato. Veio Damião, seu autor de insulto, marcada presença. Nossa amiga Itamazinho está aqui também. O Pantinho Beto está aqui. E o Hércules Silva fazendo moído. Música Música Vai lá Panema da Vaquejada Se inscreve no canal Deixa o seu like Deixa o joinha, compartilha Pede os amigos que se inscrevam no canal E a gente fazendo a cobertura desse movimento aqui Lembrando que dia 2 de julho Nós vamos estar aqui No Vale do São Lourenço Nas Cacimbas Fazendo a cavalgada do Grupo UCS Essa é a festa do Grupo UCS União São Lourenço Cacimbas E a gente junto com essa moçada toda Música 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 Festa de Vaqueiro Cara de Vaqueiro Gente de Vaqueiro Festa de Vaqueiro é assim Música 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 Da Mingarilha Sul No Sul do Ceará Aqui no Vale do São Lourenço Cacimbas E a Cunha Silva Música 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 E viemos hoje aqui na casa do nosso amigo Damião Prestigiar ele que também faz parte dos grupos de cavalgada de toda essa região E a gente veio prestigiar ele aqui Prestigiar nosso amigo Marcinho Que é o chefe do nosso grupo, do grupo UCS Aqui da região do Cariri Marcinho é nosso chefe do grupo UCS E a gente veio prestigiar o povo do Caririassu Vamos estar esperando todo mundo aqui Se Deus quiser, no Vale do São Paulo Vamos fazer a festa Dia 2 Dia 2 de julho Para todos, todos vocês aí Da Pedra Redonda Da Pedra Redonda Vaquete da Pedra Redonda E todos que fazem aí Parte da equipa aqui do nosso Micael do Panema Tamo junto Tamo embora Marcinho é nosso chefe, é o presidente do grupo UCS E a gente registrando essa festa aqui Na casa do nosso amigo Damião Show de bola Os amigos marcando presença Prestigiar o nosso amigo Damião O PASQUES O PASQUES O PASQUES O P Roberts A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL